Mais um dia que passa E o telefone não tocou Passeiam pela sala As marcas desse grande amor Procuro uma lembrança Qual foi o mal que eu te fiz Te dei a minha vida E isso te fez feliz Pra que tentar fugir de mim Se eu sempre vou seguir Na tua direção Pra que tentar me esquecer Pra mim só tem você E o resto é solidão Pra que? Mais um dia que passa E nada de você voltar A vida não tem graça Eu vou morrer de te esperar Não há lugar no mundo Onde eu não possa te encontrar Não há lugar no mundo A vida não tem graça Tchau.